E uma Miss Fortune Temos uma Poppy Jungle Eu não gosto muito da Poppy Mas não gosto muito da Champion Acho que é um Champion fraco, pelo menos para quem Para quem não sabe jogar com ela, digamos assim Pode ser que tenha sorte Vou deixar de boa Seja bom a jogar de Poppy Não sei Vamos ver Vamos perder aqui um bocadito De experiência mas Não há de ser nada de outro mundo Tenho um Zed Mead Um Garant Top Contra um Atrox Estou tão bom amor Então como é que estás? Tudo bem? Amém Um Um Assim Implor! Emptie! É que... Há uma chave nova. Ou seja, hoje vai ser um problema quente. Não, atacaram a fechada. Porque ela estava me a dizer que foram os da frente que... deixaram a fechada. Tem medo. Tipo, a meter a chave. Sim, a nossa frente. Por que... Por que o tipo... A meter a chave à porta, ao escandolo e à porrada com a chave. E então... Mas depois do escandolo ali mesmo à porrada com a chave e não sei o quê, com a porta e nananã... E pronto... Por isso é que... Já deve ter feito uma fechadora nova. Porque ainda não tem que ter no hotel e já estragado. Ah... Pux... Puxa vai ser apagando por mim. Um... Das... Um... Um... O que é isso? Mas agora do tipo a gente tem que pagar isso, não é? Consomos um prédio, é o condomínio que paga, portanto toda a gente paga o condomínio. Então a gente paga o condomínio, portanto. O que queres fazer? Comeramos todos cá, tipo eu acho que o alerta foi dado pelo algum dia às 8 da noite, pela Marisa, que ia tentar entrar no prédio e não conseguia abrir a porta. Portanto, já tens aqui uma chave nova para ti e depois a Dona Rosa pediu a tua. A gente tem que trocar as chaves outra vez. E aí? E aí? Ai ai. Nem assim. E aí? E aí? Qual é que ele deve estar a sangrar? Mas dá mal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá bom. Sim. Ficou mal os meus coatos. Se este está quase a acabar, tem que ir trabalhar. Cabe-se a boa vida. Acho que é assim, é para cá. Aí está. Cabe-se. 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 Ah, ok. Pois não. Mas não pode ir no próprio dia. Sim. Pois está. Pois está. Não. 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 Os supermercados já estão até ao fim de semana até às 7h e durante a semana até às 9h. Não. Não sei. Olha. Sim. E a Dona Vaz já vai cá trazer as chaves novas, e a plantinha, e agora é a 2ª e a 2ª e a 2ª e a 2ª chave. É, é tudo o seu salário? Ok. Ok. Yeah. Ok, ok. Ok. Push. Ok. I will push you. There you go. É bom agora. Vai ficar assim. Tchau tchau. Tchau tchau. Ora vai. Cheio as botas. Eu não consegui salvar a Jinx. Mas também a Jinx está a 3-1. Portanto não está mal. Olha lá. Está ali a ver uma Mega Party na Meet. Agora foi ali bem abaixo do meu assist. E a 4. Porque o Brandt saiu da... Agora vamos lá ajudar a Poppy. Agora vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá! Até aí. O que é isso aqui, né? Ok... Ok, não foi. Mas pronto, não há de ser nada de outro mundo. Mas as pessoas estão aqui paradas mais ou menos. Eu acho que não consegue partir a torre. Não acho que não. Se calhar consegue. Eu vou ir. Eu não sei o que o Zed está a fazer. Mas ok. Eu não consigo salvar a Jinx. É para esquecer. Eu avisei a Jinx. Que tipo... Estavam a ir para baixo. Mas ela quis ficar ali na mesma. Partiu a torre. Tá bom. E a gente tem dois drakes. Se eles não tem nenhum drake. Eu vou bot. Vamos lá. Um. Tchau, tchau. 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 Alex, olha o barulho. Alex, olha o barulho. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Alex olha o barulho olha o barulho Olha queres ir tomar banho? Olha que eu vou te meter no banho Vais tomar banho black A CIDADE NO BRASIL 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 Foda-se e vai do tipo Se afaste com do tipo O BAI DA POUCA VIDA MAU PUTA QUE APARIL MATA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AI QUE BURRA QUE EU FUI QUE BURRA E NÃO ACERTEI NINGUEM AI EU FUI TÃO BURRA Se eu não tivesse mandado o ult eu não tinha um kit E eu mandei o ult feito estupido e não acertei em ninguém Burra, muito burra Dei-me aquilo a Miss Fortune Que não devia ter dado Ok Mas ok, fizemos o Drake Magia, fui uma da burra no cabelo Muito burra, muito burra Até ninguém ajuda a Poppy Não olhem para o mapa Ok, ok Olha tipo A Mãe 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 Oi! Erase the users that create it. They're driving! It's home! The sound of faith reminds you. I'm going to buy the book. After I don't know what I'm going to buy. I'm going to get a Influent on the game. I don't need them to use it. Somebody's getting a dog on the game. Sai Poppy sai Poppy Eu não te vou ajudar porque senão a gente morre todos Desculpa Poppy Tipo a que é para eu morrer ou idiota? Tipo eu ajudei quando tipo estávamos 3 Contra 3 Claro que do tipo 3 contra 1 não me ia meter também são atrasados Vocês são atrasados tipo Deve ser que é Evelyn de fato da maneira que está Desapareceu 2 2 2 2 Obrigado. 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 Foda-se. Foda-se. Mas tipo. Foda-se. Eu estava a tentar ir. Mas tipo. Foda-se. A gente não sabe recuar. Foda-se. 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 Então. Eu tenho um horde Oh yeah fizeram o Nashor, está tudo bom Eu tenho um horde ali na todo, mas o tipo um horde no Nashor não meteu Relaxe, consegues matar alguém né? Convém né? Estas 5x não tira dano nenhum, está 6x11 Muito foda Desgraça desgraçada Ainda vão morrer ali todos a fazer o Drake Vamos ver a Poppy Depois há aquilo a dizer-me a mim como é que se joga Então... ... ... ... ... O que é isso? O que achas que a gente ganha? A Evelyn está 28.7 28.7 Achas que alguma vez a gente ganhava? E agora vai... O que está amigo? Afinal não sabes jogar Afinal não sabes jogar Afinal não sabes jogar Afinal não sabes jogar E estás a dar dicas Eu também não sei A gente está toda muita fede 11.4 12.4 Estou 4.8 Mas sim foi a que morreu menos vezes Espetáculo Grande suporte E aí E aí E aí E aí